Oi Lilian, eu tô aqui diretamente da Jon Jon, do lançamento da nova coleção deles e vou aproveitar e responder umas perguntinhas pra você. Eu sempre meiai meia ração, sempre usei, mesmo fora dessa moda, assim, eu tentava usar nos halloweens da vida ou umas festas mais rock'n'roll, punks, eu sempre meiai. Ai, queria ter tanto cabelo colorido, queria, eu já descolorei meu cabelo branco uma vez, eu quase fiquei careca, mas eu morro de vontade de ter cabelo colorido, eu fui fã pra Fiorella, minha amiga, pinta de todas as cores, a amiga, ela tá de cabelo azul, a rosa, agora eu falo azul, verde, acho lindo. Sempre gostei também de midi, sempre usei, se der um google lá das antigas vai ver que eu sempre usei e eu continuo usando e eu adoro o complemento midi, mais do que o longo, tanto quanto o curto. Gente, tô querendo muito mesmo, confesso. Eu sempre gostei de calça rasgada, inclusive, assim, eu tenho algumas calças rasgadas muito antigas, muito, muito antigas, que são inteiras rasgadas, vou falar que foi só uma coisa, eu não sei o quão longo eu posso responder isso, mas tem uma calça rasgada minha, tipo de 90 bolinhas e que eu achei que era tão fodida que eu achei que eu nunca mais usar elas no nível que ela tava, e eu dei pra uma amiga minha, pois era uma amiga minha, eu voltei e pedi de volta, depois de alguns anos. Falei, amiga, eu te dou barco, vai dar roupa, você escolhe alguma coisa, mas dá aquela calça de volta, por favor. Ela me deu, enfim, de tanto que eu amo e queria um rasgadinho no bumbum, não tenho ainda, mas eu acho, eu acho fofo. Porra, pochete eu sou a mais, é que mais uso pochete nesse Brasil, se eu der um google pochete vai pela tarla e ala, eu acho que é uma coisa, eu sempre falo que assim, eu adoro estilo, obviamente que eu uso salto alto e tal, mas eu sempre prezo pelo conforto, pela praticidade, eu vou muito festival e tal, então eu comecei a ajudar pochete mesmo em festivais, mas hoje em dia eu uso pra tudo que dá, eu tô usando assim, eu acho ótimo. Eu não consegui usar, eu tenho, eu acho lindo, eu tentei usar e não consegui, eu achei muito saindo de pijama na rua, eu consegui usar uma camisa de seda que não era de pijaminha, que não era tão dessa moda, mas dava uma lembrada, eu consegui, uma calça jeans, mas eu não consegui entrar na moda de pijama. Cara, eu não tenho, eu acho fofo, eu já vi, eu tenho amigas que tem, mas eu não é uma coisa que me pegou também não. Ah, eu gosto, eu gosto, eu tenho, eu comprei um rosa, eu acho fofo, acho, tô dentro. Um beijo grande pra você, Lilian, e pra todos que estão assistindo aqui, e ó, se inscreva no canal, tá? Beijo grande.